Domingo em Foco Olá amados, vim convidar vocês para a live da Amanda Oliveira do programa Talento em Foco Domingo às 16 horas no Facebook, tá bom? Espero vocês! Domingo em Foco Via Youtube QQA meu, Twitter QQ Brasil e Facebook Talento em Foco E o tema você vai gostar